Bem-vindos ao Quarta República, um canal de YouTube que vai mudar a sua forma de enxergar a política, economia e sociedade. Se você ainda não conhece nosso canal, esse é o momento de se inscrever e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. No Quarta República, acreditamos que é fundamental falar sobre os temas que afetam diretamente a vida das pessoas, sempre de forma clara e objetiva. Por isso, nossos vídeos trazem análises e reflexões profundas sobre assuntos importantes e atuais, abordando questões do Brasil e do mundo. Nosso objetivo é contribuir para uma sociedade mais informada e engajada e, para isso, contamos com entrevistas com especialistas e personalidades do mundo político e empresarial, trazendo novas perspectivas e ampliando o debate. Se você busca por um canal independente e crítico, que se preocupa com a qualidade da informação e que valoriza o diálogo, o Quarta República é o lugar certo para você. Inscreva-se agora e venha fazer parte dessa comunidade que está mudando a forma como vemos o mundo.